Manifestações de Moçambique afastam cada vez mais chapo da presidência. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Gileira News. E hoje trazemos essas notícias que tem circulado pelo mundo e pela internet toda. E antes de começarmos com o nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e vou sininho de notificações porque todas as semanas temos lançado novidades. As intensas ondas de manifestações de Moçambique ganharam repercussões internacionais e neste exato momento que eu te falo, a União Europeia recusa-se a aceitar a Frelimo e o seu candidato como legítimos vencedores das eleições presidenciais. Pois é, a condição da União Europeia é só vão aceitar os resultados caso a Frelimo mostre os editais originais. A Frelimo agora está sendo obrigada a provar que, se de fato eles não roubaram, tem que mostrar as provas de que eles não roubaram. Agora a pergunta é, como vão provar que não roubaram? O partido submeteu hoje um recurso ao Conselho Constitucional contra os resultados divulgados na quinta-feira passada pela Comissão Nacional de Eleições. O partido diz ter provas de que Vinácio Mundial ganhou as presidenciais. Por isso, deu entrada a mais de 300 quilogramas de documentos à CNE. São estas caixas na imagem com cerca de 300 filhos de documentos compostos por atas e editais recolhidos nas mesas de voto pelos delegados de candidatura do Podemos no dia 9 de outubro e que foram levadas na tarde deste domingo à CNE pelo partido Podemos para sustentar o seu recurso de contencioso com mais de 100 páginas a reivindicar a vitória de Vinácio Mundial na acolhida à presidência da República. Apresentamos aqui o que é a nossa contagem paralela e, claramente, diante daquelas nossas aproximações, já vimos fazendo com o público, dá uma vitória flagrante ao engenheiro. Desesperados, o regime está a tentar negociar a qualquer custo com o Vinácio Mundial, a aceitar os resultados divulgados pelos órgãos eleitorais. Em outras palavras, quase que o regime está a tentar negociar com o Vinácio Mundial que aceite os resultados falsos, fraudulentos e instar a população a paralisar com as manifestações. Hoje a comunidade internacional está atenta, está de olhos bem abertos em tudo o que tem estado a acontecer no território moçambicano e nas manifestações. É repúdio dos resultados eleitorais. Enquanto as manifestações continuarem a decorrer no país, a eleição do Chapo e do seu partido torna-se cada vez mais distante e já teriam oferecido valores avultados ao Vinácio Mundial, inclusive a um cargo no governo para se conformar com os resultados e paralisar as manifestações. Mas o candidato repusou, alegando que os votos não se negociam, apenas contam-se. Mal tempo para Chapo. Mal tempo não. Ciclone e daí para Chapo e para Frelimo. E do outro lado, a pressão da comunidade internacional faça a divulgação dos editais originais e do conhecimento dos órgãos de comunicação. Mas esses recusam-se a divulgar estas informações na esperança do povo desistir das manifestações e dar esperança ao regime na eleição do seu candidato. Pois é, nós vimos a TVM, a TVM nem podemos falar. Estão todos do regime. Mas enquanto o povo continuar a repudiar e a intensificar seus protestos, colocam cada vez mais distante o sonho do Chapo. E não haverá outra escolha a não ser assumir a eleição do Vinácio Mundial. A polícia está sendo usada para dispersar a população, para demonstrar que o povo está conformado com a vitória da Frelimo e do seu candidato. Pois o povo na rua contradiz os argumentos. De tudo quanto que nós queríamos trazer para si e se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, partilha com seus amigos, deixe nos comentários a sua opinião e ative o sininho de notificações para que possa receber todas as novidades que nós formos já lançar aqui no nosso canal. Até mais.